Vote pro Yuri, vote pro Yuri, vote 22, mais alegria! Vote pro Yuri, vote pro Yuri, vote pro Yuri, vote... 22. Vote pro Yuri mais alto, vote pro Yuri. Você tá querendo demais já. Vote pro Yuri! Tá vendo como eu apoio? Você manda ela cantar aquela, já ganhou, tam-tam-tam, já ganhou, tam-tam-tam. Já ganhou... Yuri! É, tá com a F não. É isso? Oi, meu nome é Bruna, eu tenho 27 anos, e um fato curioso da minha vida é que eu fui freira. Eu morei num convento por 7 anos. Não é mentira, é verdade. Eu assusto todos os meus namorados rezando em latim, de noite, quando eles tão dormindo. Não! Yuri, meu amor de Deus, eu acho que foi muito bem, Yuri. Oi, eu sou a Stephanie, tenho 20 anos, sou modelo, e estou me formando em psicologia. Psicologia... Preciso de umas ajudas, sim. É, isso... Isso você precisa mesmo. Pede pra ela dançar pra gente ver alguma coisa aí. Manda uma palinha dessa dança pra mim, moça. Sim, senhor. Dança com ela, dança com ela. Dança com ela, Yuri. Dança com ela, Yuri. Eu sou a Nanda, tenho 22 anos, e eu sei fazer crochê. Crochê? Hum, não. Isso é coisa de vo�? Crochê é muito de tiazona. Oi, meu nome é Andressa, tenho 23 anos e eu sou viciada em trair. Em trair? Vai embora daqui. Rapaz! Vai trair na cara do caralho. Vai, Yuri. Dança agora, Yuri. Faz o que ela acabou de fazer. Irmão, tá caindo tudo aqui, irmão. Cara, tá parecendo igual o cabaço mesmo. Quem aqui gosta de apostar na roleta, gosta de apostar em futebol, em basquete, principalmente? Quem aqui já apostou? Meninas que forem sim, levanta a mão. Quem já apostou, levanta a mão. Levanta mais que... Só duas apostas? Acabou o programa. Eu gostei, ele tem cara de putaria que nem eu. Ai, meu Deus do céu. Calma. Tá com o coração atelerado, né? Isso, então me ajuda aí, que ele tacarou já. Meu Deus do céu. Bruno. Você acha que dá bom? Mano, eu falava melhor pra você. Eu não tô escutando nada aqui, Dio. O quê? Aqui eu não tô escutando mais ninguém, mano. Mas não é pra escutar mesmo. A gente tá aqui um do lado do outro. Porra, tu achou que agora é... Hã? A galera tá te escutando, cara. Tá saindo minha voz? Tá saindo minha voz na live? Quando você fala, sai. Eu tô ouvindo, pô. Quantos dedos tem aqui? Quatro. Mais de longe agora. Quatro. Mais de longe. Eu tô com óculos, eu vou te enxergar. Tira o óculos. Ah, não. Pra que que eu vim falar? Aí eu não vou enxergar nada. Tá, pera. Quatro. Não, três. Não, acertou. De novo. Não tô enxergando nada. Dois? Acertou! De novo, de novo. Mais um, mais um. Perfeito. Olha aqui. Como eu te falei, né? Hoje em dia eu ia empresaria MC. Sim. É, pode chamar meus artistas aqui pra você ver uma palinha deles? Claro, pode. Vem a treme, meus artistas. Vem se apresentar aqui. Opa, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Vamos dar uma palinha pra nós aí. Você conhece Piseiro? Conheço. Primeiro você apresenta, meus artistas, a educação. Aqui é o Miltinho Alves. Prazer. Eu sou o Gabriel do que eu danço, né? Sim. Ele é meu dançarino. Tá. Esse aqui é o meu investidor no empresário. Que faz um tempo que eu tocado um ensado sapo cego. Faz um tempo que eu não piso no boteco. Ficou me perguntando. Que miséria é essa? Tô sem ver, sem ver. A porra da perereca eu já tentei esconder. O meu tesou por ela, mas agora eu vou atrás. Atrás da perereca, mas agora eu vou atrás. Atrás da perereca. Manda o cabrinho cantar agora. Ela saltitando e eu tacar a vara nela. Ela saltitando e eu tacar a vara nela. Eu taco, taco, taco. Prazer, Tatiana. Satisfação, né? Prazer. Meu nome é Yuri. Como é que é? Como é que é? É, satisfação, né? Prazer, você sabe, né? Prazer, pode ser os dois. Muita agenda de clipe, é, então. Tô ainda fechando alguns trabalhos ainda. Pra terça, amanhã eu não faço nada. Minha folga. Mas aí terça, quarta, já tem algumas coisas em vista já. A gente pode se conhecer melhor, sei lá. Se passar lá em casa, também tem borboleta lá em casa. Tem? Tem três. Você tem duas? Você tem três? Tenho três. Juro, te juro, não tô... Tô doando. Tá bom, será? Tô do caramba. Tá no casulo. Ai, gente, meu Deus. Não tá no casulo ainda. Virar borboletinha. Vai virar uma borboletona. Mano. Eu sabia que... Fala, por que que cê tá rindo, assim, não gosto de borboleta? Por que cê tá rindo? Eu também não sabia. Tinha certeza que ia ficar rindo o tempo todo. Por quê? Porque eu não sei, isso é engraçado. Eu sou engraçado, mas eu sou bonito. É por causa do meu dente. Ah, eu também, né? E meu dente, é por causa do meu dente? Não, é por causa do seu dente, cê tá falando? Não, cê tá rindo por causa do meu dente. Lógico que não. Porque muita gente, sim... Pergunta se seu sorriso é bonito. Dá risada por causa do seu dente, né? Por quê? Normal. É bonito? Não é. Perfeito. Como cê falou, essa semana cê não vai fazer nada, né? Cê falou, né? Não, nada também. Surgi nos trabalhos, aí eu já vou fechando, né? Fechou. Sei lá, gente, poderia se conhecer melhor. O que que cê acha? Ah, claro. Por que não? Por que não, né? Cê mora em... Aonde? Zona Sul, Zona Leste? Zona Leste, Arujá. Arujá? Hum, rapaz. Hoje pra caramba. Ué, mas não tem desculpa, não. Não, né? Quer ver um negócio na cabeça aqui. O quê? Fala que cê ia muito pra Arujá. Ia muito pra Arujá também. Sério? Sim. Fazer o quê? Ai, desculpa a pergunta. Eu não sou do Fluxo. Caso não quiser responder também. Você conhece o Fluxo? Tipo... Uma organização que cê não falou que cê não entende. Uma organização de Free Fire. De jogo que eu vim no Free Fire. Não cheguei a comentar com você, só falei com o Arujá Streamer. Conhece o jogo Free Fire? Conheço, mas não... Nunca jogou? Nunca deu uma brincadinha? Nem pelo menos uma vez baixou? Acho que não, não lembro. Eu também acho que não. Então, eu era pro player de Free Fire. Cheguei a aposentar. Então, eu já namorei, já. Quantas vezes? Namorei um ano e nove meses, eu acho. Uma vez? É, uma vez só. Acredito que eu sofro até hoje. Azarentinha, cara. Meu Deus. Deu um chá mesmo. Um chá? Fala meio chorando. Certa foi ela, né? Emocionada. Antes dela, do que... Mas não é brincadeira, não, meu tio. Desculpa, moça, que... Não, tudo bem. Tem coisa que... Quero pra não vazar no reflexo do óculos, Yuri. Tem coisa que brinca, tem coisa que não brinca, né? Essa não é brincadeira, né? Sim, sim. Isso é brincadeira? Não, não, não é brincadeira, não. Não. Infelizmente, não é brincadeira. Acontece, né? Tô tentando procurar uma criança. Caramba, mas você ainda... Faz quanto tempo você terminou? Ainda gostam? Um ano. Ah, cara. Claro, possível. Por isso que você tá aí. Tentando conhecer uma pessoa nova. É por isso que hoje tá acontecendo esse evento top. Tô tentando conhecer uma pessoa nova, realmente. Mas aí você vai tá procurando uma pessoa pra esquecê-la. Pra esquecer e pra você virar a pessoa da minha vida. Uma pessoa... Me chama de gote. Gote. Mano. De novo, porque a câmera não gravou. Vai de novo. Vai de novo. Mais uma vez. Gote. Aí fala pra ela fazer a mão junto. Fala pra ela fazer a mão junto. Sabe esse sinal? Não. Sabe esse sinal? Que sinal, pessoal? O sinal do gote. Que é o sinal? Me chama de gote e você vai fazer o gote junto comigo. Caramba. Assim? Isso. Não. Sem o dedão. Ah, tá assim. Pegou rápido. Me chama de gote. Não, sem rir. Me chama de gote. Gote. Ai, fiz errado. Pera. Não. Perfeito. Ensina pra ela, ensina pra ela. Todo o seu tema é o que eu te ensinar. Você vai fazer a mão assim. Assim, não é? Perfeito. Isso. A coordenação foi péssima. Vai. Me chama de gote. Gote. Sincronia já tá vindo. Com 10 minutos de conversa. Então, agora falando, voltando a ser um pouco mais sério. Gostei de você, você é uma mina da hora. Eu sou também. Eu sou também. Ela viaja no primeiro date com você. Pra onde que ela seja? Como? Seu corpo é tatuado. Seu corpo é tatuado inteiro? Fala de escubra. Só nos braços. Eu tenho um escondido também, mas meio íntimo, né? Sério? É, tem que descobrir. E você? Tem muito tatuagem? Tem só a Globo Arboleta? Então, pelos trabalhos assim, às vezes que surgem, eu queria fazer mais. Agora eu não quero fazer mais assim. Ah, porque eu já tive trabalho pra fazer que eu tive que cobrir com maquiagem, né? Então, acho que meio que atrapalha. Sim. Mas eu amo. E eu acho. É foda. Tatuagem é foda, né? Você me levaria aonde no primeiro encontro? Apareceis, aí. Apareceis? Lógico. Muito xoxinho. Ah, é um lugar... Eu ainda não fui lá, acredita? Acho que é porque eu tenho muita vontade de ir lá. Você acabou de falar, apareceis, lembrei da minha ex. Muda. Ah, não. Nossa, que maldade. Viu? Aí não dá. Aí a gente vai conversar e você vai ficar lembrando do seu ex. Por isso que eu falei que é... Eu que já mudo você. Vai falar e você vai falar no meio do encontro. Ah, lembrei da minha ex. Poxa, acabou o clima até. Não acaba o clima. É o lugar melhor pra gente ir. Acho que acaba. Qual é o lugar melhor pra gente ir? Se a mulher é azul. Sabia. Ou é verde? Não. Mas parece, né? Todo mundo fala. É o que? É verde? É lente azul. É lente azul? É. Perfeito. Já tá lembrando dela de novo. Ai, não. Não tô gostando disso. Ele tá falando muito dele. Você não sabe o quanto é ruim você ter uma pessoa, um ex que você gosta. Isso é bom? Ou quanto ruim. Ah, tá. Que bom, né? Viu? Se você é comigo, eu não tenho nenhuma decepção amorosa em questão disso. E sofrendo. Meu Deus. Ele desligou o microfone. Já? Isso é porque você gosta, né? Como assim? Um. Dois. Tá escutando a gente, Yuri? Cara, você tá mentindo pra mim? A gente não tá escutando. Tô decepcionada. Relaxa, calma. Alguém vai chegar aí pra te ajudar. Nossa, eu até fiquei triste. Tá de mal. Ah, voltou? Opa. Voltou, deu um errinho aqui. Triste. Gostou das minhas flexões? Ah. Não foi atraente? Não. Não foi atraente? Eu fiquei meio triste. Por quê? Eu já me lembro de outras coisas. Tipo, nas outras coisas, será que vai ter disposição também, né? Que pô. É foda. Lá não usa a mão, não. Eu tenho muita disposição. Por isso que a pessoa também tem que ter, né? Sim, disposição eu tenho. Na conflexão tem disposição. É outra coisa. Será? Você pode conhecer também. Palavra de homem. Eu tenho muita disposição mesmo. Tô percebendo. Tipo, muita mesmo, então. Sério? Não é lógico. Posso, quero conhecer. Se você me permitir. Então, né? Pode ser, mas... Pode ser, mas... Você tá curiosa pra descobrir? Tô. Mas não. Não, calma. Perfeito. Ela vai se conhecer melhor. Você vai conhecê-la o mais rápido possível. É, por favor. Obrigado. Um prazer ser uma mina da hora. Obrigada também. Gostei de você. Essa borboleta vai voar. Esse casulho é hoje. E Roger? Perfeito. Gostei de você. Você parece ser uma mina da hora. Eu sou. Mas pra primeira dama, assim, eu acho que falta mais. Falta eu te visitar na cadeia? Sim. Um dia eu vou cair. Eu gosto de roubar, sou sincera. Se você gostasse tanto, você não cairia, né? Já começa por aí. Se você fosse bom nisso. Tem que aprender a melhorar. Consegue me ajudar a melhorar nisso? Eu te ajudo. Mas você não é quanto a roubo? Por você eu mudo. Oxi. Como você me ajudaria? Vote! 22! Vem aqui comigo. Pra sair. Vote no Yuri! Vote no Yuri! Vote! 22! Perfeito! Então, voltando ao assunto que eu tava comentando com você, sobre como é ter um pai. Ah, é bom. É muito bom, assim, ter um pai, né? Pode fazer uma pergunta? Não sei se é inconveniente ou não. Você assinaria meu privacista vendo, assim, eu desse jeito? Sei lá. Não. Não? Não. Por quê? Porque eu acho que não vale a pena pra mim gastar dinheiro com isso. Você sabe fazer um pouco de tempo que você tem que fazer o que ele tinha que fazer? É gote. Não, não. Corre, porra. Mas hoje eu tenho que escolher só uma. E quem vai conhecer e pegar meu zap é você, Loura. Vem aqui, esse buquê é seu. Obrigado. Obrigado, eu. Eita, meu Brasil. Dois, três. Gote. Não, calma aí. A seis. Gote alto, vamos. A panela é pra fechar com chave de ouro. Três, dois, um. Gote. Tá muito fraco. A última vez. Três, dois, um. Gote. É isso, rapazes. Tamo junto. Obrigado, é uma presente geral. Até a próxima, família. Valeu, chat. Tamo junto.